Bom dia pessoal, de tudo um pouco da fazenda, meu nome é Mauro, o nome dessa menina é cinegrafista Angelina e o nome do nosso peão de hoje é o Davi Angelo, o Mogli. Pessoal, hoje esse menino vai aprender a tirar leite, olha aí, essa vaca é brava que só, dói viu, ela é nervosa, ela é brabona, isso aqui é brava, vocês vão aprender a tirar leite nela, eu vou começar a piar aqui e vocês já fechem a cena. Pessoal, agora é hora desse menino tirar o leite do processo, então pega o menino no foco aí, chega perto, eu tiro de um lado aqui e eu tiro do outro, e aí Bianca, você vai ser um bom tirador de leite ou como é que vai ser? Eu sou um bom tirador de leite, é isso aí, então vamos lá no meio, ó vai, ó, quer sentar, tá duro, caralho E aí, tá vendo? Tá vendo? E aí, tá vendo? Tá vendo? A gente vai ver se o pessoal vai ouvir o cara que não está aqui. Vamos! Vamos virar! Fígado! Esse é o meu preferente! Está abrindo? Está abrindo! É assim! Está abrindo! Vai! Fica duro! Desiste não! Não! É só o seu leite vai dar uma raizinha! Não! Desiste não! Só tem desistir! Só vem a letra! Pois é pessoal! Foi mais um momento aqui no de tudo um pouco da fazenda! Mais curtindo esse momento aqui com esse menino! Aprendendo a tirar leite! Eu creio que você lembrou do tempo em que você brincou! Assim com seu pai, com seu avô, com seu irmão! Seja lá! Até mesmo com seu patrão! Se você lembrou, bota aí nos comentários! E se você tem um grupo aí de fazenda, compartilha menino! O pessoal também lembrar igual eu sei! Então nós vamos ficando por aqui! E eu deixo aquele abraço para você e toda a sua família! E muito obrigado pelo carinho e pela presença aí conosco! Tá bom? Então tchau! Obrigada! Valeu!